De beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei ninguém De beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apertado, suspiro dobrado de amor sem fim De beijinho doce foi ela quem trouxe de longe Se me abraça apertado, suspiro dobrado de amor sem fim De beijinho doce foi ela quem trouxe de longe Se me abraça apertado, suspiro dobrado de amor sem fim Se me abraça apertado, suspiro dobrado de amor sem fim Amém Amém